Deixa o moleque correr Deixa o menino brincar De asas para voar Mas cuida pra não se envolver Se vê Então, esse moleque ligeiro Tá no radinho fazendo dinheiro Não tem carteira, mas foi seu destino Rasgando a favela na fuga de moto Quem vai lhe pegar? Mais um moleque perdido no beco Jogava bola descalço, chão e sua face fazia feliz E nas viagens sonhava em ser Bob Marley E nas rimas almejava ser o racionais Com os amigos e tal, cantando fundo de quintal Zambor geral na escola ele anda mal E a vida vai voraz Sempre vê-las demais Quantas famílias já perderam a paz E a vida vai voraz Sempre vê-las demais Quantos moleques não estão entre a gente mais E a vida vai voraz E a vida vai voraz Sempre vê-las demais Quantas famílias já perderam a paz E a vida vai voraz Sempre vê-las demais Quantos moleques não estão entre a gente mais Marca do sofrimento Realidade perversa Enquanto existe sapato pisando em tapete perso Um mundo globalizado Onde a pobreza nos cerca Além de pilantras fardado Que lutam sua própria guerra No clamor do crime A molecada é ligeira Bem armada de campana Na subida da ladeira Está longe um futuro que reflete esperança Sem poder brincar Agora já entrou na dança Barulho de bala Enquanto ele crescia Em meio ao qual chorava abafado E fazia sua poesia Mostrando a dura realidade De quem era Um soldado destemido Um moleque de favela Tempo é bela, bela, bela Um moleque de favela É um moleque de favela Bela, bela, bela É um moleque de favela Bela, 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 bela É um moleque de favela Bela, 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 bela Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira Sem era nem beira Deitado na esteira Vendo o luar Pego meu violão Canto uma canção Que já fiz maluco Doce por a dançar Aquele doce Que derrete a mente No desembaraço Doce mil cantar Aquela morena De saia pequena Com seus olhos grandes Parece voar Hoje na natureza Não importa a feira Dia de dodena E não de trabalhar Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira Sem era nem beira Deitado na esteira Vendo o luar Pego meu violão Canto uma canção Que já fez maluco Se por a dançar Aquele doce Que derrete a mente No desembaraço Desse mil cantar Aquela morena De saia pequena Com seus olhos grandes Parece voar Hoje na natureza Não importa a feira Dia de doideira E não de trabalhar Não importa a feira Dia de doideira E não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira E não de trabalhar Brinco pelo espaço Estreitando laços Eu não tenho fatos Para carregar Minha vida é plena Não faço besteira Peço a padroeira Para me abençoar Escuto meu coração Pois a minha razão Muitas vezes Atrapalha o meu pensar E ele me trouxe O discernimento Justo no momento Em que pensei parar Saí do dilema Entre o asfalto duro E olhar paredes Prefiro cantar Hoje na natureza Não importa a feira É dia de doideira E não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira E não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira E não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira E não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira E não de trabalhar Não importa a feira Deixa o moleque correr, deixa o menino brincar De asas para voar, mas cuida pra não se envolver Se vê, então, esse moleque ligeiro Tá no radinho fazendo dinheiro, não tem carteira Mas foi seu destino, rasgando a favela na fuga de moto Quem vai lhe pegar? Mais um moleque perdido no beco Jogava bola descalço no chão e só fácil fazia feliz E nas viagens sonhava em ser Bob Marley E nas rimas almejava ser o racionais Com os amigos e tal, cantando fundo de quintal Zandor geral na escola ele anda mal E a vida vai voraz, sempre vê-las demais Quantas famílias já perderam a paz E a vida vai voraz, sempre vê-las demais Quantos moleques não estão entre a gente mais E a vida vai voraz, sempre vê-las demais Quantas famílias já perderam a paz E a vida vai voraz, sempre vê-las demais Quantos moleques não estão entre a gente mais Marca do sofrimento, realidade perversa Enquanto existe sapato pisando e tapete perso No mundo globalizado, onde a pobreza não cerca Além de pilã, trasfardado, que lutam sua própria guerra No clamor do crime, a molecada é ligeira Bem armada de campana na subida da ladeira Está longe o futuro que reflete esperança Sem poder brincar, agora já entrou na dança Barulho de bala, enquanto ele crescia Em meio ao qual chorava abafado e fazia sua poesia Mostrando a dura realidade de quem era Um soldado destemido, um moleque de favela Bela, Bela, Bela Um moleque de favela Bela, Bela, Bela Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem era nem beira Deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão Canto uma canção que já fez maluco se por a dançar Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Pisa no descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem era nem beira Deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão Canto uma canção que já fez maluco se por a dançar Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Brinco pelo espaço estreitando laços Eu não tenho fardos para carregar Minha vida é plena, não faço besteira Peço a padroeira pra me abençoar Escuto o meu coração Pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar E ele me trouxe